O que é que eu vou, antes não é de pensar, não é de cabeça, não é de cabeça, não é de cabeça. Mexendo tudo, para essa brilha é uma loucura, porém não tem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Mexendo tudo, para essa brilha é uma loucura, porém não tem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Ai 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 O que é isso?